Olá pessoas, eu sou o Marcos e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gênero Alerga. Antes de começar esse vídeo, primeiramente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, estamos muito perto de chegar em 100 mil inscritos e bater a nossa meta para fazer a doação para o Patinhas Carentes, a instituição que cuida de animais abandonados. Se você não sabe o que eu estou falando, o vídeo explicando está aqui na descrição para você, beleza? Bom, galera, esse é um vídeo diferente porque ele não é conteúdo, ele é um vídeo de aviso. E alguns avisos muito bons, não tem esse negócio de, ah, eu tenho uma boa notícia e eu tenho uma má notícia. Não, são todas boas notícias, na verdade é só uma grande, boa, fucking, notícia. Se tem uma coisa que eu leio nos comentários de vocês, eu leio muitos comentários de vocês, eu leio sinceramente, eu evite, não dá para ler todos, né, porque é comentário para cacete. Mas assim, os comentários mais diretamente para mim, onde vocês tentam gostar comigo, eu leio. Eu não respondo todos porque não dá tempo, mas eu leio. E aí, uma coisa que eu leio muito nos comentários de vocês é, Nossa, o General Ed nunca põe vídeo. Nossa senhora, é um vídeo cada não sei quantos anos. Ah, você podia botar mais vídeo. Eu sei, eu podia. E exatamente por isso, eu estou fazendo este vídeo para explicar para vocês uma coisa que vai mudar. Afinal de contas, ano novo, coisas novas, o General Ed novo. A principal coisa que vai mudar é que a partir de semana que vem, semana que vem, hoje é dia... Peraí, que dia é hoje? Hoje é dia 9 de janeiro. A partir do dia 17 de janeiro, algumas coisas vão mudar aqui no canal para melhor. E o que vai mudar? A frequência de vídeos. E não só a frequência, mas a rotina de vídeos. Porque eu sei que para vocês é estranho vocês saberem quando eu vou soltar vídeo novo, que horas que saem vídeo novo. E aí eu estou querendo resolver isso na vida de vocês. Então a partir de semana que vem, no dia 17 de janeiro, começa um novo cronograma de vídeos do General Nerd. Pega uma agendinha aí, anota em algum lugar, porque a partir de agora vai ser assim. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, vai sair Serial Nerd. Se você não é acostumado com o modelo do Serial Nerd, é provavelmente porque eu só fiz um vídeo. Mas procura aqui no canal, tá? Eu vou deixar até o link na descrição. É o programa onde eu falo sobre séries. Eu falo sobre um episódio, eu indico uma série nova para você. Enfim, é para falar sobre série. Serial Nerd. Toda terça-feira, 11 horas da manhã. Toda quinta-feira, 18 horas, sai QG Nerd. Tá? O QG Nerd é maravilhoso que vocês estão acostumados. O tipo de vlog aqui, onde a gente troca ideia sobre um monte de coisa. Troca um papo de fã para fã. É aquela velha história. Eu não sou especialista em bosta nenhuma. Eu não sou expert em nada. Eu sou um fã de muitas coisas. Eu quero conversar com vocês como se vocês fossem meus brothers. Então o QG Nerd é para isso. Ele é para fazer um vlog, para trocar ideia, alguma coisa. Troca ideia. O QG Nerd é um vlog. Beleza? Espero que vocês tenham entendido qual é a diferença dos dois já. E aí na sexta-feira, às 11 horas da manhã também, sai o GNN, General Nerd News. Onde eu vou pegar um apunhado de notícias que aconteceu na semana. Infelizmente não vai envolver a sexta-feira. Se sair alguma coisa na sexta-feira, fica para outra semana. Porque afinal de contas, né? Eu tenho que gravar na quinta, no máximo. E editar para sair na sexta-feira, 11 horas da manhã. Então, sexta-feira, 11 horas da manhã, sai o General Nerd News. E aí eu fico com a quarta-feira livre para possivelmente, sei lá, um vídeo que não tem a ver com esses programas, vídeo de teoria, avisos. É também uma coisa que eu quero falar com vocês. Vai ter vídeos, às vezes, que não tem absolutamente nada a ver com o mundo nerd. Mas que ainda assim é uma coisa que eu quero fazer para vocês, tipo, para entreter vocês. Eu gosto de entreter vocês, eu gosto de fazer vocês darem risada. Então, às vezes, sei lá, vou deixar, não vai ter nada, tipo assim, ah, eu falando sobre política, eu falando sobre alguma treta que está acontecendo. Não, tá? Se sair do tema nerdices, é no máximo alguma coisa para entreter vocês. Para fazer do seu dia melhor. E vai ser muito, muito raro. Mas vai acontecer cedo ou tarde, tá bom? Por exemplo, está chegando perto de bater os 100 mil inscritos. Eu já falei com meus amigos, quando eu fizer 100 mil inscritos, eu vou fazer um churrasco para eles. Vou pagar, vou bancar um churrasco. E eu provavelmente vou acabar querendo gravar esse vídeo desse churrasco para mostrar para vocês, essa festa de comemoração dos 100 mil inscritos. É um exemplo. Então, provavelmente, a quarta-feira vai ficar vaga para esse tipo de conteúdo. Ah, mas por que não tem vídeo segunda-feira? Então, a minha vida, minha rotina pessoal, é meio complicado eu deixar conteúdo pronto para segunda-feira. Por motivos que não cabe eu dizer a vocês, mas, assim, é muito complicado. Então, se eu provavelmente me comprometer a fazer um conteúdo toda segunda-feira, é capaz de eu deixar passar alguma coisa. Então, eu prefiro não me comprometer com vocês. Ah, às vezes pode ter um vídeo na segunda-feira? Pode, às vezes. Mas não conta com ele. Os vídeos que vocês têm que contar, mais uma vez, vamos recatular. Terça-feira, 11 horas da manhã, Serial Nerd. Quinta-feira, 18 horas, QG Nerd. Sexta-feira, 11 horas da manhã, GNN. Se não tiver esses três conteúdos semanalmente, me cobra. Tá bom? É aí que você fala assim, ó, mas cadê o vídeo? E, provavelmente, já vai se atrasar. Se não tiver, vocês já podem correr no Instagram, no Twitter, no grupo do Facebook. Já vai ter explicação lá bem previamente. Eu sou muito cri-cri com esses negócios de me comprometer com as coisas e não cumprir. Ou então de atrasar as coisas. Nossa Senhora, quem me conhece sabe que se eu tô chegando atrasado 10 minutos antes, eu já ligo avisando que eu tô atrasado. Porque me irrita atrasos. Então, se um dia acontecer de eu atrasar, ah, não vai sair 11 horas, vai sair às 15, ah, não vai sair às 18, vai sair às 20, ah, não vai sair na terça, vai sair na quarta. Eu vou avisar com muita antecedência pra vocês, pra vocês se programarem melhor depois. Então, é isso. Vai ter, ao longo do ano, mais novidades no canal? Obviamente, tá? A medida com que a gente for crescendo, eu for conseguindo me organizar melhor, eu for conseguindo me estruturar. Porque não sei se vocês sabem, eu faço tudo sozinho aqui no canal. Eu for conseguindo me estruturar melhor, eu vou conseguindo ter condições pra trazer mais coisas. Vocês pedem muito pra eu fazer vídeo de gameplay. Eu ainda fico numa dúvida desgraçada. Se eu faço vídeo de gameplay aqui no canal, se eu faço um canal separado só pra fazer os gameplays, se eu faço uma Twitch, se eu faço uma Azubu. Eu não sei. Eu tô pensando. É uma coisa difícil, é uma decisão muito séria. Não é simplesmente, ah, vou gravar jogando e vou botar aqui. Não é. Tem toda uma programação de tudo aí. Você tem que fazer um planejamento muito certinho pra fazer essas coisas. Mas é uma das coisas que tá na minha pauta de fim. Será? Entre outras, várias outras coisas. Por exemplo, uma loja do General Nerd. Também tá lá na listinha pra coisas de, talvez, em 2017. No final das contas, eu dependo muito de vocês também. O feedback de vocês. O resultado. Vamos dizer assim, caraca, se eu tô chegando aí perto dos 100 mil, se eu começar depois dos 100 mil a crescer bastante, cara, com certeza vai compensar pra mim fazer uma loja. Mesmo que eu tenha que arrumar mais trabalho pra fazer e me desdobrar, dormir menos, não interessa. Mas se eu ver que vai valer a pena, tanto pra vocês quanto pra mim, cara, cara, eu não vou fazer. Por que não fazer? Você pode ter certeza. Uma coisa que nunca vai acontecer aqui no final é eu ter má vontade de fazer as coisas. Se eu acho que vai ser legal pra mim e vai ser legal pra vocês, eu vou fazer, gente. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Se até hoje eu não fiz nada aqui no Projeto General Nerd, que vocês acham assim, ah, podia ter tal coisa, é porque não é bom ou pra mim ou não é bom pra vocês eu fazer. Simples assim. É porque não é bom pra algum dos dois lados. Bom, mano, demais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a novidade tenha sido boa pra vocês. Não se esquece, como eu falei, não se esquece de se inscrever no canal. Espalha esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder, tá bom? Porque isso me ajuda, as pessoas vão saber mais que agora vai ter o conteúdo todo certinho, tá? Esse aqui é o vídeo dessa semana. Por dois motivos. Primeiro, porque a primeira quinzena de janeiro é sempre uma semana muito... muito bã na internet. As pessoas estão viajando, as pessoas estão em clima de fim de ano, começo de ano ainda, todo mundo indo pra muita praia, viajando, curtindo férias. Eu prefiro guardar os bons conteúdos mais pra frente. Nossa, Mike, você só pensa em vídeo. Então, eu preciso viver disso. Então, eu preciso pensar em vídeo. E o segundo motivo é porque eu já vou me preparar pra semana que vem já sair tudo certinho. Então, essa semana não tem QG Merd, esse é o vídeo dessa semana. Isso não significa que eu vou passar essa semana de pezinho pro alto. Quer dizer que eu vou gravar já as coisas da semana que vem. Mas então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Descansa pra lá.